Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, meus amigos, mais uma animação de Mortal Kombat pode estar a caminho aí, rapaz Está circulando na internet uma arte aí que está deixando as pessoas encabuladas inclusive muitos me marcaram aí no Twitter pra poder dar uma olhada nisso daí eu agradeço demais, pessoal, vocês que marcam sempre a gente nessas novidades relacionadas a Mortal Kombat Pois é, Mortal Kombat Legends 3 pode estar a caminho, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui a arte, uma sinopse não oficial que eu vou comentar com vocês aqui também rapidamente e a gente vai discutir um pouquinho as implicações disso então já deixe seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, margar do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos então vamos lá, meus amigos, vamos ver esse negócio dessa arte aqui que nos mandaram inclusive lá no Twitter, eu peguei de lá, entendeu, que o pessoal me marcou e tudo temos aqui Mortal Kombat Legends Snow Blind com uma foto aqui, né, com algumas imagens, né, animadas do Kenshi, que a gente pode ver que estão um pouco mais novo um Kuai Liang bem mais velho, né, a gente pode ver a cicatriz característica dele aqui então, poxa, é óbvio que é o Kuai Liang e também o Shenzung aqui no fundão, né, querendo dizer, sei lá, imagino eu que ele possa ser aí o grande antagonista da parada é isso aqui que tá circulando na internet, o pessoal tá meio que na dúvida se pode acontecer ou não tá meio estranho aqui, porque o Kenshi e o Sub-Zero, eles não têm idades assim tão espaçadas, né o Kenshi, ele já é um pouco mais velho também ele não é um guerreiro tão novo assim, o Sub-Zero não é um guerreiro tão mais velho então a gente pode ver uma espécie de bagunçadinha nos eventos que a gente conhece dos jogos o que não é uma coisa tão surpreendente assim, porque no Scorpion's Revenge nós vimos ali que tivemos mudanças significativas na história quando o Liu Kang tá enfrentando o Goro, o Scorpion vai lá e salva ele coisa que não deveria acontecer, não é o Scorpion que mata o Goro o Goro que arranca os braços do Jax personagens lá que foram mal aproveitados, né, que apareceram rapidão e morreram rapidinho também como foi o caso do Reptile o Barak eu acho que ele apareceu no Battle of the Revenge depois mas o Reptile é um grande exemplo disso então a gente pode ver aqui no Mortal Kombat Legends eles não estão se prendendo tanto aos eventos, né, padrão que a gente tem dos jogos saca? então isso aqui é uma coisa que a gente pode tirar dessa arte caso ela seja real a gente não tá dizendo que é a gente tem que esperar o Warner confirmar esse filme aí pra nós mas é isso, vamos seguindo daí e aí, nós tivemos aqui uma sinopse, pessoal, não oficial que veio lá do canal do Future Boy Hu que mandaram pra ele e tudo mais onde diz que o Kano seria o cara que causaria os problemas pros guerreiros do plano terreno ele tava ali com sua sede de poder e tudo dominando cidade em defesa, atrás de cidade em defesa e aí o Kenshi seria um guerreiro rebelde que busca a ajuda do Kuai Liang que agora tá bem mais velho e seria o único capaz aí de ir atrás do Kano de impedir os planos dele e tudo só que, pelo que eles falam nessa sinopse o nosso querido Kuai Liang já não é mais um guerreiro porque ele já tá bem mais velho e tudo e o Kenshi, ele é inexperiente ainda pra poder lidar com a ameaça que é o Kano e o Dragão Negro eu não sei se eu falei Dragão Vermelho mas se eu tiver falado, perdão, gente, Dragão Negro, tá? e aí, termina falando que o Sub-Zero ele teria que enfrentar ali os seus demônios pra poder enfrentar o Kano e o Dragão Negro senão a Terra iria pro brejo vamos dizer assim essa sinopse, eu acho ela um tanto quanto fake porque, como a gente pôde ver na capa aqui temos o Shenzung de fundo se a gente tem o Shenzung ali, cara ele deve ter uma participação na história como um antagonista e aí o Kano deve estar incluso nesse processo eu não acho que o Kano vai ser o foco principal entendeu? e aí alguns pontos aqui com relação ao Kenshi ser mais novo que eu já comentei, né? o Sub-Zero mais velho isso é muito estranho mas a proposta do Mortal Kombat Legends pra mim, no meu entendimento sempre foi eles pegarem algum personagem específico como aconteceu com o Scorpion no primeiro e desenvolverem ele pra gente contarem um pouco melhor a história dele e tal e aí mudanças na história aconteceriam no processo como a gente viu mas é que no caso do Kenshi e do Sub-Zero realmente uma mudança que estranha bastante porque eles não tem essa diferença de idade como eu comentei lá no início tão espaçada assim e a gente teria o Kenshi como um guerreiro inexperiente porém eu acredito caso isso aqui seja real que eles devam explorar o crescimento do personagem como é que ele conseguiu a espada como é que ele ficou cego como é que ele tem os poderes dele alguma coisa do gênero e aí eles colocam o Sub-Zero mais velho pra poder ser uma espécie de mentor vamos dizer a gente não tem sinopse oficial ainda poder saber e nem sabe se é real isso daqui mas o que eu acredito é que o Shansung seria sim o principal antagonista da parada com o Kano ali lado a lado e aí eles teriam que de alguma forma tentar impedi-los aí de dominar a Terra e tudo mais e uma coisa que é meio estranha aqui também nessa sinopse oficial que me faz crer que ela é sim fake é que diz que somente o Sub-Zero poderia dar cabo do Kano que ele teria que enfrentar os demônios dele e tal pra poder impedir que a Terra fosse dominada a gente sabe que tem outros guerreiros ali no processo Liu Kang Kung Lao entre outros Sonya Jax e tudo que poderiam sim dar cabo do Kano inclusive colocar o Kano como um principal antagonista aí um cara que vai causar os problemas pros mocinhos seria muito estranho colocar ele não ter Sonya e Jax envolvidos no processo porque se fala de dragão negro tem que ter Special Forces no meio então realmente é um tanto quanto estranho essa sinopse pra mim assim descartada sabe se isso aqui for confirmado mesmo a gente espera uma sinopse oficial da Warner mas uma coisa que me preocupa agora falando em termos do Mortal Kombat Legends 3 se isso daqui for real mesmo uma coisa que me preocupa bastante é que nós tivemos aí uma grande decepção com o Battle of the Realms que foi corrido pra caramba eles juntaram vários eventos num filme só ali a gente teve uma boa expectativa principalmente depois do quão bom foi o Scorpion's Revenge e aí cara sendo bem sincero pra vocês eu imaginava que eles não fossem fazer mais nada de animação depois do fiasco que foi o Battle of the Realms assim eu respeito totalmente quem tiver gostado do filme mas a gente sabe que ele tem muitos problemas porque eles tentaram enxugar muita coisa ali que não ficou legal as resoluções e tudo e ainda depois veio o Injustice a animação do Injustice que também não foi muito bem recebida a galera meteu o pau no negócio aí não ficou bom e eu pensei pô beleza eu acho que agora a era de animações da Warner assim dos seus principais títulos vai dar uma pausa pelo menos por um tempo e aí surge esse negócio aqui cara eu fico um tanto quanto preocupado alguns pontos que eu acho interessantes tá nisso daqui se for real mesmo eles explorarem mais a fundo o personagem Kenshi que a gente sabe que é muito foda ele é um personagem que tem um background bem legal como ele conseguiu seus poderes também é uma história que eu acho que vale a pena ser contada propriamente pra que mais pessoas possam ver exatamente como tudo aconteceu embora os eventos aqui estejam fugindo um bocado do que a gente conhece da história dos jogos mas a forma como o Kenshi consegue a espada fica cega e tudo mais eles podem manter ali basicamente do que a gente vê e do que a gente lê nas histórias do Mortal Kombat saca a coisa que mais tá me deixando encabulado é justamente esse Sub-Zero mais velho e assim a gente já viu há muito tempo atrás nós temos até vídeos falando disso daqui antes mesmo do Battle of the Realms algumas informações relacionadas às animações do Mortal Kombat que diziam que eles estavam procurando sim um dublador com uma voz um pouco mais velha e tudo mais assim pra justamente interpretar um Kuali Yang mais velho e aí lembrando disso eu pensei poxa será que eles já estavam planejando um Mortal Kombat Legends 3 junto ali com o Legends 2 que foi o Battle of the Realms entendeu eles estavam com um negócio meio que lado a lado em paralelo ali sendo desenvolvido e a gente vai ver esse filme aparecendo ainda esse ano pra poder ser lançado ano que vem alguma coisa do gênero se bem que sendo um filme que vai ser lançado direto em Blu-ray quando eles anunciarem eu acredito que não vai demorar muito pra ele poder ser lançado porque foi o que aconteceu com o Battle of the Realms porém como eu disse eu fico preocupado com os rumos que eles vão tomar nessa história com medo deles viajar demais com esse negócio do Sub-Zero ser bem mais velho deles colocarem o Kenshi como um cara extremamente inexperiente que vai fazer um monte de besteira e o Sub-Zero vai lá se aumentou pra ele poder se endireitar e conseguir vencer os vilões e tudo não sei realmente não sei a gente vai ter que esperar mesmo poder ver se isso daqui vai se tornar realidade ou não porque como eu disse a gente não sabe é uma arte que está circulando nos fóruns no Twitter no Red tudo mais então a gente vai ter que esperar de fato alguma confirmação por parte da Warner pra gente poder discutir mais profundamente como que essa história pode ser conduzida e caso também a gente tenha uma sinopse oficial por parte deles então deixa aqui embaixo agora meus amigos o que vocês acham disso daqui vocês acham que isso aqui pode se tornar realidade mesmo vocês acham que a Warner vai confirmar vocês acham que depois do que aconteceu com o Battle of the Realms e a animação do Injustice e o fiasco que foi esses duas que eles podem de fato ainda estar tentando produzir mais um Mortal Kombat Legends pra nós deixa aqui embaixo nos comentários galera suas opiniões eu vou adorar ver de cada um de vocês e não se esqueça novamente deixar o seu likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais fuemos meus amigos